É Pau É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga e uva, un festa da cuneira, é a chuva chuvinando, é conversa a ribera, das aguas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradera, passarinho lá no, é pedra da tiradeira. Eu iniziato a giocare a volley quando era muito piccola. Nel 1997 eu fiz um curso de especialização para habilidade ao ensinamento, seja para ensinare aos bambinos que aos adultos, e no curso de ano o número de participantes é aumentado. Eu acredito que o clima no Brasil seja o elemento de força para todo o movimento, porque todo ano te permite de ensinarei sem interrupções. Seguramente, existem grandes piscinas, muitas estruturas para ensinarei, e isso é muito importante, é o ensinamento constante. Ah, sim, sim, muito, muito melhor do que no passado, agora. Ci são mais investimentos, pessoas que ensinam, pessoas que praticam, pessoas que jogam, ci são mais pessoas coinvolte, mais estruturas. Eu iniziato a giocare a bici-vola há 8 anos, e verso i 13 anos eu iniziato a giocare como professionista. Há passado muito tempo a giocare na piscina e da 6 anos eu participo ao torneio Banco do Brasil, que é um dos torneios mais importantes na piscinais na piscinais na piscinais na piscinais na piscinais. Aqui jogo da 6 anos, sim, em todo o Brasile. Eu jogo em todo o Brasile, em todo o torneio, que é um dos mais competitivos. Ci são diversas etapas, em que as equipes se encontram, sob forma de desafio, e depois são as qualificações, as equipes que passam o desafio e vão ao Mundial. Seguramente, este torneio é muito, muito difícil. Muito difícil e a qualificação cada ano não é tão simples de alcançar, mas é um objetivo que eu sempre seguo. Eu penso em qualificação para mim, isso não é muito importante. Eu não acredito que se trate de magia. É a vontade, mais que a vontade, a força de vontade, que, sobre qualquer coisa, impõe as pessoas a superar os seus limites. Porque, para ser melhores, para ser melhores, para conseguirmos a vincar. Porque em campo se é em dois, e então, nós precisamos tanto equilíbrio e tanta força de vontade, e também, claro, uma boa intesa. Eu tenho começado a jogar a vôlei à etapa de 8 anos, em um colegio. Cerca de 8 anos. Eu aprendi mesmo, apenas os principais, os técnicos, mas também, e também, e também, a importância do jogo de jogo. Com esse passamento, o mais que eu aprendi, melhoro. E então, eu comecei, a viajar, eu continuato a jogar, a conhecermi também. gente. Poi ho iniziado o meu percorso da profissionalista. Seguramente conhecere gente ajuda, ajuda ad appassionar-se a este sport. Seguramente o volei é a coisa que me piace mais, em assoluto. Eu não penso de conseguir fazer algo na vida. Uma das coisas que eu aprendi mais é a importância da preparação física e da resistência. Precisa também muita sintonia na equipe e, sobretudo, ter um bom rapporto com a pessoa com quem você joga. Adesso participo ao circuito do Banco do Brasil, que é muito, muito forte. É um dos campionados mais competitivos. Seguramente requerente muito treinamento e muita preparação, muita força. Seguramente se uma pessoa não gosta do volei, não o segue. Se eu voo ao Olimpiade? Não, não. Primeiro voo. Se eu voo ao Olimpiade? Não, não. Por ora eu jogo só no circuito internacional. Ah, sim, o Olimpiade é realmente um sonho. Mas tem que trabalhar duro. A competição, sobretudo aqui no Brasil, é alta. É muito, muito difícil. O sonho permane, mas é parecido em alto. Então é um sonho bem, bem alto, porque você tem que trabalhar bastante. Sim, sim, eu amo jogar volei. É a coisa que eu gosto de mais em absoluto. Eu respiro volei. A minha experiência na piscina é comunque breve. Eu me treino há cerca de dois meses depois de ter encontrado uma equipe com a qual eu giocai. Comunque, a diferença do sport indoor, sicuramente precisão de qualidades diferentes. Na piscinaia há força, resistência, qualidades praticamente diferentes do volei jogado na palestra. L' experiência é breve, mas sicuramente me piace muito. Mas um segredo da força aqui no Brasil. Eu acho que agora, hoje em dia, o Brasil é o país do volei. Nós temos grandes jogadores, seja no beach volei que no volei indoor. Nós temos muitos jogadores, especialmente jogadores específicos. Eu acho que esse é o segredo da nossa força. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Eu acho que esse é o segredo da nossa força.